E pacientes de Birigui que dependem de remédios da farmácia de alto custo estão desesperados, viu? Há quase cinco meses eles estão sem receber medicamentos, por isso o tratamento de doenças fica comprometido. Os problemas de saúde começaram a aparecer há quase dois anos. Daisy precisa de remédios controlados e alguns são até de tarja preta. A suspeita que ela tem Alzheimer precoce, por isso não dá para ficar sem esses medicamentos de jeito nenhum. Eu acabo perdendo a memória, eu acabo não reconhecendo as pessoas se eu ficar sem tomar o remédio. Então eu não posso ficar sem o medicamento e eu também não tenho condições financeiras de bancar o medicamento. Na farmácia de alto custo de Birigui, alguns remédios estão em falta há meses. E com essa situação, a Daisy não teve outra alternativa, a não ser comprar os medicamentos. Por mês, o custo chega aos 700 reais. Eu estou com água atrasada, eu estou com luz atrasada, estou com tudo atrasado, porque às vezes você tem que tirar o dinheiro de outras coisas para você ficar, porque são todos medicamentos psiquiátricos que eu não posso ficar um dia sem tomar. A nossa equipe ficou aqui em frente ao centro médico de Birigui, onde os pacientes retiram os medicamentos. E em poucos minutos, o que a gente viu foi muita gente sair aqui do local sem o remédio nas mãos. É muito difícil, eu já vim aqui muitas vezes, não tinha, não peguei. Às vezes eu consigo na popular algum, ainda é todos que eles dão, né? E está assim. A dona Nilceia vem praticamente toda semana à farmácia de alto custo. Mas desde dezembro, ela só conseguiu pegar o remédio para o tratamento de epilepsia esse mês. Toda vez que marcava, eu não tinha, estava em falta. Aí agora eu peguei no começo do mês, eu ajustei mais caro para vir, não sei se vai ter. Eu não posso ficar sem. Difícil essa situação, né? É. Difícil. Eu diria que é complicadíssima, viu? Segundo a direção da farmácia municipal de Birigui, os medicamentos Sertralina e Rivotril estão sendo distribuídos normalmente. Já as outras medicações citadas na reportagem estão em processo de compra pelo governo do estado e a previsão é que cheguem à farmácia a partir do dia 15 deste mês. Nós procuramos também Secretaria Estadual da Saúde, mas até agora não tivemos um retorno. Secretaria Estadual da Saúde